Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez com a Age 2 Revolution, hein, galera, seguinte Uma dúvida que assombra todos os novatos, eu também fico assombrado, meu parceiro, é qual classe escolher? Cara, isso é a maior dúvida dos novatos, isso acontece pelo seguinte motivo, o jogo, ele tá muito balanceado, não tem aquela classe roubada, quebrada Que tem muita vantagem de encontrar todo mundo, tá bem balanceado, e todas as classes são muito interessantes e bonitas Então a dúvida é grande de qual classe escolher, então nesse vídeo aqui, irei conversar um pouquinho com vocês exatamente sobre isso E talvez esse vídeo aqui vai te ajudar a tirar essa dúvida, certeza eu não tenho não, porque até hoje eu tenho dúvida se fiz a escolha certa Mas vamos lá, pessoal, seguinte, antes de tudo, é importante você entender o seguinte, qual tipo de herói você quer Você quer um herói melee ou um herói ranged? Herói melee são aqueles heróis que vão lutar corpo a corpo, herói ranged são os heróis que vão atacar a longa distância, beleza? Digamos que você prefira o herói que ataque a longa distância, quais são eles? O mago e o arqueiro, beleza? Aí você vai ter que escolher qual tipo de mago você quer, um mago pra ajudar a equipe ou um mago de dano, beleza? E se no caso for um melee, se for um herói corpo a corpo, você tem que escolher se você quer um herói que aguente mais porrada ou que cause mais dano Tenha isso em mente, defina o que você quer Vamos começar falando sobre as raças Temos humano, elfo, elfo sombrio e anã Para você saber quais as diferenças entre cada uma das raças, você pode voltar aqui a tela E quando você selecionar, voltar um pouquinho mais Quando você selecionar qualquer um deles, você verá as estatísticas aqui abaixo No caso aqui, do que já estamos, a elfa, ela tem aqui muita evasão e MP Isso quer dizer que ela vai se sair muito bem como um arqueira com uma boa mobilidade Além disso, o MP, então ela vai se sair bem como um mago também Então essas duas posições combinam muito com ela, beleza? Então você vai escolher a raça de acordo com o que você pretende escolher Se você quer pegar um mago ou talvez um arqueiro, a elfa pode ser uma boa opção Agora vamos falar da anã Qual a vantagem dela? Como você pode ver aqui, o ponto forte dela é o HP e a defesa Sendo assim, ela é o melhor tanque do jogo Ela é quem vai aguentar mais porrada, beleza? Então você pode selecioná-la para jogar como um guerreiro É a melhor posição Então ela se sai muito bem no corpo a corpo Você pode escolher qualquer categoria que tenha uma arma corpo a corpo Isso vai encaixar muito bem com esse tipo de heroína Ela como arqueira não será tão boa assim nem como maga, beleza? Então já fiquem cientes disso Se você quer um mago ou um arqueiro, a anã não é a melhor opção Porém, para um tanque é ótimo Você pode escolher ela como uma guerreira, beleza? Bom, a raça do elfo sombrio tem como ponto forte o crítico e o ataque Sendo assim, arqueiro encaixa muito bem para ele Por ter muito dano e muito dano crítico Além de usar também como um assassino com adaga, funciona muito bem Você também pode utilizá-lo como guerreiro Ele só não vai funcionar tão bem assim como o tanque da equipe Ele não vai aguentar tanta porrada assim como a anã, por exemplo Agora vamos falar da raça mais completa Que é a raça dos humanos Quando eu digo completo, quero dizer que ele vai se encaixar bem em várias posições O humano se encaixa muito bem na posição de guerreiro Porque ele tem uma boa defesa, um bom HP e um bom ataque Então sem dúvida alguma, a posição de guerreiro é muito bom para ele Ele também pode se virar como um mago ou arqueiro Porque ele é bem dividido Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho aqui Vamos escolher a anã, botar no próximo Vamos colocar aqui árvore de classe, beleza? Que aqui vai ajudar bem mais a escolher Antes de selecionar a classe que você quer, defina qual arma você quer utilizar Bom, temos aqui o guardião que vai utilizar um escudo e espada Temos também aqui o matador que você pode usar aqui as duas espadas ou essa lança também, beleza? Essa é uma das suas opções Além disso aqui na classe de ladino, essa classe que eu falei agora foi a de guerreiro, beleza? Em guerreiro você pode selecionar espada e escudo Você pode selecionar duas espadas ou uma lança, beleza? Em guerreiro Se você selecionar o ladino, você pode escolher apenas a daga Para fazer o papel ali do assassino com muito dano crítico, sangramento e velocidade de ataque Ou você pode optar também por um arco Isso aí, para atacar a longa distância com muito dano, porém menos velocidade de ataque Agora por último aqui, a última classe é a místico Que você será, claro, o mago da equipe Tem o mago de batalha, que é aquele que irá causar dano E tem o sábio, que é aquele que vai proteger mais sua equipe, beleza? Então cabe a você decidir o que mais se encaixa, o que mais combina Fique tranquilo que não existe classe ou raça superior às outras Está bem balanceado Então o que indica é o seguinte, escolha a arma que você quer utilizar, beleza? E depois você escolhe a sua raça de acordo com o armamento, beleza? Então digamos que você prefere jogar como um matador Como um matador com lança Acredito que a anã vai se encaixar muito bem aqui Ou você pode escolher também o humano, beleza? Mas se você preferir aí utilizar o arco Então o arco você pode utilizar a elfa ou o elfo Ambos são ótimos nessa posição, beleza? Se você preferir um assassino, você pode utilizar aí o elfo Ele é excelente pra essa posição, beleza? Se você prefere utilizar um mago como mago de dano Você pode utilizar aqui o humano Ou quem sabe até a elfa Que sem dúvida alguma, acredito que na posição de mago Ela será a mais forte, beleza? Então é isso pessoal, acho que já expliquei Tudo que deveria ser mencionado sobre essa questão das classes Não é uma escolha fácil É realmente uma escolha difícil O bacana é que o jogo possibilita que você crie 4 personagens Então se você não criou de início Você pode ainda criar e começar do zero e tudo mais Eu sei que dá preguiça de upar Mas é rapidão se você for direto na masmorra Em cerca de 3 horas Você consegue chegar no nível 30, 35 mais ou menos, beleza? Então é isso jovens, vamos ficando por aqui Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no joinha Compartilhar com os amigos também E clica aqui embaixo nesse botãozinho vermelho Descrever-se pra receber futuros vídeos aqui no canal Tô trazendo muito vídeo desse jogo aqui E te vejo no próximo Até a próxima, tchau! Tchau!